salve galerinha miniatura felix aqui né hoje eu vim fazer um vídeo pro canal do paulo agradecer aí porque o canal dele tá batendo muito inscrito aí vocês né galera vou deixar meu canal na descrição aí quem quiser aí que eu faço é miniatura de madeira eu vou também fazer uma versão de 16 e 20 já tô até desenhando ela é bom eu vou fazer aqui vocês vão mostrar o fez se quiser tutorial mexendo se eu vou deixar no canal na descrição para vocês entender oi e aí galera eu peguei aqui primeiro eu faço essa parte aqui né que é mais importante fazer depois eu vou acabar de combinar vocês, só vim fazer um vídeo rapidão agradecendo a vocês para o canal dele, compartilhem o meu canal também né galera, deixem a minha discussão e se inscreva no canal, então galera, todo mundo me pergunta se você é filho do pau, praticamente eu sou filho adotivo, entendeu? um dia eu vou fazer uma viagem com ele e fui, se inscreva no canal, se inscreva no meu canal e fui também, anóis